Na novela, na abertura da novela, dois homens se beijando. Ô, parceiro, se tivesse que escolher alguém pra beijar na boca, você escolheria um homem ou uma mulher? Eu escolheria mulher. Mulher. Pra beijar na boca. Tá bem. E um homem pra beber junto. Beber junto, boa, parceiro, boa. E uma mulher pra beber junto e beijar na boca depois? Uma mulher pra beber junto, beijar na boca depois e chama o homem, quem sabe também. Pra quê? Pra fazer homenagem. Não, Basílio! Porque até três homenagem, quatro surubas. Não, Basílio! Foi o que eu aprendi. Cinco surubito. 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 Basílio. Uns dez. Dez é suruba médica. Basílio, parou, Basílio. Suruba gladiadora. Parou. Suruba gladiadora é furuba? Doeu a costela, doeu a costela. Doeu a costela? Tu viu o Modern, Basílio? Filme novo, esse aí, polêmico? Filme Modern, fala da Bíblia. É isso aí, Basílio.